Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e hoje a gente vai abordar o tema do renascimento. O renascimento, como vocês bem sabem, se deu em várias instâncias da vida. Ou seja, temos o renascimento econômico, o renascimento urbano, o renascimento artístico, científico. Agora, vamos começar pensando de onde vem esse termo, renascimento. Para algo renascer, evidente, tinha que estar morto, mas já tinha que ter vivido em algum dia. Portanto, o renascimento cultural, artístico, ele busca resgatar aquilo que tinha morrido na Idade Média, que é a cultura clássica, é a cultura greco-romana. Para os renascentistas, esse período entre a queda do Império Romano e o ressurgimento das artes no século XIV, XV, esse período aí é medievo, ou seja, está no meio. O primeiro cara a utilizar esse termo para se referir ao período foi Petrarca, um importante poeta italiano. Então, Idade Média vem daí de algo que está no meio entre a queda do Império Romano e da Antiguidade Clássica como um todo e esse ressurgimento, esse renascimento das artes. Quais são as características básicas do renascimento artístico? Primeiro, voltar a valorizar o traço, a perfeição da imagem, a valorização do corpo, da estética, da tridimensionalidade nos quadros, profundidade, algo que na Idade Média não era valorizado. Inclusive, no período medieval, os quadros não tinham assinatura. E por que não eram assinados? Porque aqueles que pintavam os quadros, que eram os monges, quem estava dentro da estrutura da igreja, estavam apenas sendo um instrumento de Deus. Então, a obra é divina, por isso que os quadros não tinham assinatura. Nesse sentido, é muito mais importante na arte medieval a mensagem do quadro do que a capacidade estética que o quadro tem. No que vocês lembrarem dos quatro principais, as tartarugas ninjas, o Rafael, o Michelangelo, o Donatello e o Leonardo, que todo mundo tem essas imagens na cabeça, a valorização é da anatomia, é do corpo, é na perfeição do traço, inclusive retratando temas que são referentes à Antiguidade Clássica. Então, o quadro O Nascimento de Vênus, por exemplo, remete à mitologia grega, tá certo? Mas o Renascimento não foi só no âmbito artístico e cultural. No âmbito econômico e urbano, isso foi muito marcante também. E vocês devem se lembrar daquele vídeo sobre expansão marítima portuguesa, porque a gente retornou ao surgimento dos burgos. E o que são os burgos? Esses centros de comércio que começam a acumular pessoas, a trazer trabalhadores que antes dependiam apenas da produção no campo, a viver do comércio. Essa pessoa que compra no campo e vende no burgo é chamado de burguês. E a partir desse momento começa a surgir uma classe, é claro que ainda não consolidada, mas uma classe social específica, que depende do comércio. Lá no século XVIII, já como uma classe consolidada, vão fazer as revoluções burguesas, como nós conhecemos, tá certo? Então, é um período de transição da Idade Média para essa Idade Moderna, como nós conhecemos. O comércio está reaquecendo, há uma transição do rural para o urbano, em certa medida. As artes tomam um caráter muito mais antropocêntrico, ou seja, valorizando muito mais o homem do que a mensagem religiosa. E a gente também pode abordar, além do renascimento comercial, renascimento artístico, o renascimento científico. Temos como os principais nomes, né? Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler. E qual que é a grande questão que está envolvida aí? A quebra da narrativa religiosa. A quebra da explicação do mundo a partir do conhecimento bíblico. É claro que isso gerou muitos problemas para esses cientistas, mas graças a eles, alguns modelos foram transformados. E a partir dali surge o heliocentrismo, que quebra o geocentrismo. O geocentrismo é quando a Terra está no centro do universo. E o heliocentrismo é quando o Sol passa a ser o centro do universo. É claro que essas teorias tiveram limites, mas também representaram um avanço gigantesco nas ciências. Então, de forma geral, o renascimento, ele é um rompimento com o pensamento medieval, com a cultura medieval e com o modelo social e econômico da Idade Média. Então, a gente não pode resumir o renascimento apenas nas artes, tá? Porque isso faz parte de um processo muito mais amplo, que a gente tem que analisar na sua totalidade. Essa ruptura que o renascimento inicia só vai se consolidar lá no século XVIII com o iluminismo. E para isso a gente vai ter um vídeo específico. Um último tema que eu não posso deixar de falar é que no século XV para o século XVI, até mesmo já no século XIV, há o princípio do capitalismo. É claro, não na forma como nós conhecemos hoje o capitalismo financeiro, tampouco na sua forma industrial do século XVIII. Mas cidades como Gênova, Veneza, Florença começam a acumular capital proveniente do comércio e esse capital começa a ser emprestado. Então, a gente tem os primeiros banqueiros surgindo ali. Tanto que essas cidades vão dominar rotas do mar Mediterrâneo, o que vai fazer, por exemplo, com que Portugal não possa passar pelo Mediterrâneo para chegar às Índias. E Portugal busca aquela saída pelo périplo africano, né? Por aquela navegação de cabotagem que a gente já viu aqui no canal. Então, esse princípio do capitalismo, ele está transformando a sociedade num todo. Vamos ligar com a questão religiosa. Em 1517, Martinho Lutero prega na porta da igreja de Nuremberg as famosas 95 teses. E ali temos todas as críticas à igreja católica. Lutero, que era um monge da igreja, apresenta essas críticas e formula o protestantismo. Vamos lembrar do importante sociólogo Max Weber, que escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o que o Weber diz? Essa ética protestante que está surgindo, que diz que o lucro não é mais um pecado, como dizia a igreja católica, mas é uma marca divina, tem total ligação com a transformação econômica que está acontecendo. Vamos lembrar, a igreja católica defendia que o apego material te afastava do reino de Deus, mas a própria igreja acumulava muito dinheiro. Aquela passagem é muito famosa, mas faça um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar pelo reino do céu. Ou seja, era clara nas passagens bíblicas que o rico não iria para o céu, a salvação estava no desapego material. Só que com o capitalismo que está nascendo no século XV e XVI, e esse sistema econômico depende do acúmulo de dinheiro, de capital, como é que eu vou conciliar essa mentalidade religiosa com essa transformação econômica? Então o Weber aponta para a gente que essa transformação religiosa está diretamente ligada a essa transformação econômica. Espero que com isso eu tenha dado para vocês as principais bases do período. Peço que quem ficou até aqui curta, compartilhe o vídeo e também nos apoie da forma que for possível. Lembrando que a gente está no Apoia-se e lá você pode contribuir a partir de um real com o nosso canal, tudo bem? Obrigado pessoal, até uma próxima. Tchau. 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 Obrigado.